Eu vi a chamada de elenco quando o Lucas estava abrindo o casting e aí eu mandei, mandei o meu teste e aí na verdade eu tinha feito pra um personagem X e ele acabou gostando do acting e chamou pra outro personagem, falou, quero ver esse seu lado da fúria, alguma coisa assim. E aí acabou que ele mandou do segurança e eu fiz, ele gostou, falou, você é meu segurança, vamos lá e aí embarcou e a gente foi. Vocês tem que ver o filme, é fantástico, esse homem é bravo no filme. E aí, na vida real ou não é? Não, eu sou tranquilo, nossa, eu sou muito tranquilo, acho que é tranquilo até demais. Às vezes eu acho que eu até sou baiano, eu sou muito tranquilão. Vem cá, cinema, primeiro trabalho? Meu primeiro longa, meu primeiro longa-metragem. Eu fiz, aqui em Curitiba eu gravei a série Contra Capa, da GP7, que foi gravado acho que em 2018, se eu não me engano, e aí fui fazendo participações fora, agora também em São Paulo a gente acabou de encerrar a gravação do Passa Grana, que é um longa que eu fiz lá, e algumas participações em série. Eu gravei a segunda temporada de Irmandade também, que tá na Netflix. Então o audiovisual tá me chamando e eu tô apostando e tô indo embora, cara. Tô indo nessa. Cara, que trabalho. Bom, talento a gente viu, simpatia ele tem. Que legal, que legal, que o sonho vai se realizando, né? Porque isso é difícil trabalhar com arte, com o filme. É, e principalmente quando, falando do Coração de Neon, que é um filme que representa o bairro, né? De Curitiba. Então eu comecei a fazer teatro justamente na escola por conta de uma professora que veio com uma ideia totalmente diferente do que a gente tava acostumado. E fomentar isso nos lugares públicos eu acho que é importante pra caramba pra desenvolver a cultura local porque tem potência, tem potência, né? Só falta investimento, investimento. E quando a gente quer fazer, a gente corre atrás. O filme, o Lucas, é a prova disso, de que a coisa acontece e é possível fazer, né? Tem que tentar realizar o sonho, né? Sempre, correr sempre. Bom Henrique, obrigado, tá? Mais uma vez e sucesso sempre. Obrigado, querido. Obrigadão, obrigado mesmo. Se inscreva no canal.